E aí, cheirosos do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje venho apresentar pra vocês uma marca de perfumes inspirados, né, que entrou em contato comigo perguntando se eu queria conhecer os perfumes da marca. Lógico, topei. E gostei dos perfumes, então separei eles pra falar aqui pra vocês um pouquinho. Lembrando que os três perfumes eu recebi da marca, tá gente, pra falar aqui pra vocês, eu não comprei eles, tá bom? Então, mas assim, toda marca que entra em contato comigo eu provo e depois eu dou o meu veredito. Lá no meu Instagram, assim, no direct, as mensagens que eu mais recebo, assim, massivamente, assim, 90% dos comentários, eu diria, assim, de 80 a 90, é perguntando sobre contratipos. Vocês me perguntam muito, né, qual o melhor contratipo do perfume tal, qual o melhor contratipo do tal. Então, assim, sempre que eu for testando, né, eu tenho mais acesso a esses perfumes, eu vou passando pra vocês. Então, eu evito que vocês façam compras erradas, né, lembrando que tudo também é baseado na minha opinião, né, tem gente que fala bem de alguns contratipos que eu acho que não tem nada a ver, mas assim, é o meu nariz, então eu tento passar aqui pra vocês as minhas percepções, né, e o que que eu acho, então, de cada um deles. Essa marca, então, é a Valentino Viegas, que tem uma apresentação muito bonita, né, ó, a caixa é toda preta e escrito em prata. Todos os perfumes deles são o Eau de Parfum, e vou falar, então, um pouquinho sobre a marca, né. O diferencial, assim, o grande diferencial dessa marca, eles têm site, tudo certinho, vou deixar aqui abaixo o site, no box de descrição. O grande diferencial dessa marca é que eles entregam em até 24 horas. Então, você comprou, aprovou seu pagamento, até 24 horas o seu pedido tá saindo, né, entrega pra todo o Brasil, e divide em 3 vezes sem juros, acima de 3 vezes tem um pequeno jurinho, né, mas a maioria das marcas não costumam dividir nem em 3, né, sem juros, então 3 já ajuda bastante. Então, gente, minto, são até 4 vezes sem juros, se eu anotei aqui 4, acabei falando 3, então já ajuda, né, bastante. Outro diferencial da marca, gente, é que todos os produtos da marca têm registro na Anvisa, às vezes eu recebo comentário de gente que tem alergia aqui, né, que testa alguma marca, algum perfume, assim, meio artesanal, meio ali feito em casa e tal, que a gente nem sabe muito bem como foi feito, né, as condições de higiene nem nada, e aí a pessoa fala, ah, eu tive alergia, eu tive não sei o que, então é muito diferente produzir um perfume artesanalmente, não tô falando que perfumes artesanais são ruins, tá, mas é muito diferente você produzir um perfume artesanalmente e produzir um perfume com todo o processo industrial, toda a regulamentação da Anvisa, que a Anvisa é uma parte bem chatinha, que pega muito no pé, então aqui, é, tem tudo aqui, quem produz, tal, registro na Anvisa, tudo certinho, a marca é certinha, vocês sabem que eu só indico marcas que eu sei que vão chegar até vocês certinho, né, vocês compram e eu sei que a caixinha vai entregar aí, pelo amor de Deus, não quero problema não. Então eu recebi 3 perfumes da marca, o primeiro é o contratipo do Armani Code, feminino, que vocês perguntam muito, né, é um contratipo bom dele, é um perfume muito sensual, doce, mais noturno, que as mulheres adoram, muito sensual, assim. Recebi também o contratipo do J'adore e do Good Girl de Carolina Herrera. A marca tem perfumes tanto femininos quanto masculinos, tem bastante opções, então o site tá aqui abaixo, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Esse é o Cold Woman, então, inspirado em Armani Code, tem o Mad Girl, inspirado em Good Girl, e o Ador, que é o contratipo do J'adore ou de Parfum, né, vou começar então com o que eu mais gostei, assim, de longe, assim, o que eu mais achei que fixou muito bem na minha pele, que se parece muito, que tem a similaridade muito boa, né, lembrando que nenhum contratipo é 100% idêntico, não tem como, se eu falasse pra vocês, eu sou uma mentirosa, né, mas tem contratipos realmente que se aproximam muito e que tem uma performance muito boa na pele, fixa, tem uma projeção legal, né, dá pra usar, assim, e acaba se passando mesmo por aquele perfume que, às vezes, é muito caro e as pessoas não têm muito acesso, né. O Woman, inspirado em Armani Code, né, de Armani, ele tem ali notas de laranja, mel, jasmin, é um perfume que tem baunilha, né, que tem ali a nota do mel, é um perfume doce, mais noturno, extremamente sensual, eu gosto muito da linha ali dos Armani Code, principalmente do Code Castemir, adoro, tem o Code Satin também, e tem o Armani Code tradicional, o Adeparfum, que é essa inspiração aqui, gente, esse perfume fixou bem na minha pele, comportou bem, projetou legal, tem a similaridade muito boa, então, se você aí em casa tá procurando um contratipo do Armani Code legal, com certeza indico esse aqui, tá, aprova a Derme, então, e tem, assim, a similaridade realmente muito boa, é 100% parecido? Não, mas a similaridade é boa, então, assim, se você não tá podendo agora comprar um Armani Code, acho que a maioria aí é dos brasileiros, né, em janeiro, começo de fevereiro, é muita conta, né, gente, então, assim, a gente tem que optar por perfumes mais em conta, que tem a performance boa, e esse aqui, então, Armani Code, Topperson, muito bom. O outro é o Mad Girl, contrativo de Good Girl, de Carolina Herrera, né, desde 2016, quando Good Girl foi lançado, é um dos perfumes mais vendidos, vocês sabem que não é muito perfume, não é muito minha praia Good Girl, eu acho ele muito doce, muito invasivo, mas eu tenho que reconhecer que é um perfumão, e é um dos perfumes mais vendidos hoje em dia, importados, né, e esse aqui, gente, é muito, muito, muito bom, assim, a qualidade dele é estupenda, fixou muito na minha pele. Perfume que tem cacau, né, a fava tonka, a baunilha, um perfume todo cremosão, bem doce, e o contratipo dele é muito, muito bom. Esse aqui vocês podem comprar, assim, de olhos fechados, o Mad Girl e o Code Woman, esses dois, assim, são tops, muito, muito parecidos. O contratipo do J'adore, eu esqueci de falar pra vocês que a marca tem frascos de 50ml e de 100ml, né, eles me mandaram de 100ml do J'adore. J'adore é um perfume dificílimo de se copiar, né, dificílimo, eu acho que nenhuma marca até hoje copiou ele tão bem, assim, eu acho que os perfumes, eles ficam ali com a similaridade uns 70%, 80% parecidos, mas nunca consegue se parecer muito, se passar, acabar se passando, assim, pelo J'adore. J'adore tem muitas flores, ele evolui muito, então a saída dele acaba, né, a saída da maioria dos contratipos acaba pecando um pouco, e nesse aqui a saída também pecou um pouco, tá, não achei, assim, extremamente idêntico, mas depois que evoluiu ele me lembrou, sim, o J'adore. É um perfume gostoso, floral, também fixou bastante, mas só achei a saída um pouco diferente, mas como eu disse pra vocês, copiar J'adore não é fácil, eu acho que ele é o perfume importado mais difícil de ser copiado, assim, é bem complicado mesmo de copiar, mas, como eu tava falando pra vocês, o Cold Woman, que é do Armani Cold, e o Mad Girl, podem comprar, assim, de olhos fechados, é uma marca que eu gostei bastante, depois eu quero testar deles os masculinos, que eu ainda não conhecia, eu sei que tem boas opções, e eu sei que tem muito menino aí agora assistindo, né, os vídeos, pedindo vídeo de perfume masculino, gente, eu não gravo vídeo de perfume masculino quase, porque já tem muita gente, né, falando, já tem muitos canais grandes masculinos muito bons, mas se vocês quiserem a minha opinião, eu vou deixando, sim, pra vocês algum vídeo aí, de vez em quando, pros meninos. Mas, então, Mad Girl do Valentino Viegas, olha, o frasco, né, não mostrei pra vocês detalhes de frasco, mas é quadradinho, assim, bem clean, bem bonito, Mad Girl e o Cold Woman, se você gosta de perfume doce, são dois doces, né, que eu provei, esse aqui é mais, assim, voltado pro floral, né, elegante, vocês sabem, já adoro, mas esses dois aqui são bem doces, assim, bem sexys, né, pra mulheres mais ousadas, que querem chegar chegando, e são contratipos realmente muito bons, indico vocês, então, a conhecer essa marca nova, e sempre que eu testar produtos bons, que valem, né, a pena, que valiam a pena, eu conto aqui pra vocês no canal, tá bom? Então, vão lá no site, eles têm Instagram também, tá, se você quiser acompanhar as promoções, sempre tem promoções, e agora no Carnaval, com certeza, vai rolar alguma promoção, eu aviso pra vocês lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada por assistir a todos aí, é, essa semana eu quero colocar o vídeo dos Classics, né, vocês estão me pedindo bastante o vídeo dos Classics, de Jean Paul Gaultier, vai entrar também, é, dois vídeos da Natura, onde eu falo sobre biografia, onde eu falo sobre o biografia feminino, a assinatura, né, o novo, e também o Tarot, que é esse clássico aí de 1985, que acabou voltando agora na Natura, e vocês ficaram me perguntando, né, sobre ele, então, com certeza, eu vou trazer o vídeo aqui também sobre ele, eu recebi uma caixinha linda da Natura, né, com os produtos, e venho contar pra vocês, tá bom? E se você já conhece aí a marca Valentino Viegas, se já testou alguma coisa, se já viu alguma coisa, deixa aí pra mim nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que os comentários sempre são muito bem-vindos, eu só não aceito ofensas aqui, né, raramente eu removo um comentário só quando tá me xingando, quando tá falando coisa muito ruim, mas quando tá criticando alguma marca, quando tá falando, jamais removo, né, o direito de vocês aqui, é uma democracia, então, vocês podem deixar a opinião de vocês relacionada a qualquer perfume, assim, ai, não gostei, ai, gostei demais, o perfume não é bom, o perfume é ruim, o perfume é mais ou menos, mas só vou remover pra gente se xingar o coleguinha, porque aí pra mim já passa do limite, ou xingamentos relacionados a mim também, acho que são coisas que ninguém merece, né, quando a gente tá comentando, a gente tem que ter a ciência que a gente pode ferir o outro ali do outro lado, é uma pessoa que tá ali, né, não é uma máquina. Então é isso, gente, muito obrigada, então, a Valentina Viegas por me presentear com esses três perfumes, e são perfumes bem gostosos, o Dormone Cold é excelente. Obrigada, então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.